Veremos o mar livre, estamos todos juntos, sozinho nunca estive. Lula vai a luta, veremos o mar livre, estamos todos juntos, sozinho nunca estive. Veremos o mar livre, queremos o mar livre, estamos todos juntos, sozinho nunca estive. Lula vai a luta, queremos o mar livre, estamos todos juntos, sozinho nunca estive. Lula vai a luta, queremos o mar livre, estamos todos juntos, sozinho nunca estive. Lula vai a luta, queremos o mar livre, estamos todos juntos, sozinho nunca estive. Lula vai a luta, queremos o mar livre, estamos todos juntos, sozinho nunca estive. Lula vai a luta, queremos o mar livre, estamos todos juntos, sozinho nunca estive. Lula vai a luta, queremos o mar livre, estamos todos juntos, sozinho nunca estive. Lula vai a luta, queremos o mar livre, estamos todos juntos, sozinho nunca estive. É luta, queremos o mar livre, estamos todos juntos, sozinho nunca estive. É luta, queremos o mar livre, estamos todos juntos, sozinho nunca estive. Lula, guerreiro, do povo brasileiro. Lula, guerreiro, do povo brasileiro. já vai ser vencido o homem bonitinho, já vai ser vencido o prêmio. Lugar, 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 Lugar. Lugar, 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 L Lula, lula, oleu, leu, leu, lá 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 Lula, Lula Lula, Lula Lula, Lula Lula, Lula Lula, Lula Lula, Lula 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 E outras pessoas entendem que é um momento de luta, um momento de solidariedade e um momento, um momento de nome de... Opa, que ó... E o povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Oba! Eu estava dizendo, e vou repetir, que mesmo quando falta energia elétrica, não faltará energia para cada um de nós, no nosso coração e na nossa vontade de luta. Aliás, a vida da classe trabalhadora sempre foi feita de muita luta. Nunca descansamos. Nunca recuamos. Até porque é bom lembrar o que disse Antônio Asch recentemente, antes de falecer, quando perguntado a ele se o socialismo é vitorioso. E a resposta dele disse sim, porque se não fosse o socialismo, homens e mulheres continuavam sendo acordados com chibata para produzir nas indústrias. Se não fosse o socialismo e a luta dos socialistas, comunistas e anarquistas, as mulheres não tinham o mínimo de direito que tem hoje. negros e negras continuariam escravos e escravas. Então é a luta dos socialistas, comunistas e anarquistas é que constrói a nova sociedade. E essa nova sociedade é construída por todos nós e todas que aqui estamos. e justamente para homenagear, foi-me indicado e solicitado que era importante homenagear duas companheiras que estão aqui, numa coisa fundamental, porque sem saúde a gente não consegue fazer a luta. E a dona Maria e a dona Elza estão aqui, trabalhando ali, colocando, fazendo orientação, ajudando a luta de todos nós, dando-nos saúde e condições para estar aqui. E para elas, nós vamos fazer aqui a entrega em nome de todos nós, dessas flores que elas merecem, que são orquídeas e que elas merecem. E eu quero que todos e todas se sintam homenageados em nome das duas. E a indicação foi de mulheres mesmo. Porque nós, homens, compreendemos o quanto se luta uma mulher. O quanto ela sofre só pela condição de ter sido nascida mulher. O quanto é massacrada e desprezada e violentada no cotidiano do dia a dia. E como aqui, eu sei, eu falo por mim e por todos. Todos nós, homens, somos machistas. E todos nós que estamos aqui temos que fazer um esforço enorme para desconstruir o machismo que levamos dentro da alma. Eu peço aqui uma salva de palmas para elas e homenagem a elas e a todos nós e aos homens que lutam para desconstruir o machismo. A importância disso. Eu sei que a luta social se faz também de homenagem, se faz de abraços e se faz de solidariedade. Esteve aqui, esteve aqui sexta-feira passada, um grande escritor da língua portuguesa, Mia Couto. E o Mia Couto contou algumas histórias. E uma delas é muito interessante. É claro que eu não vou contar como ele contou. Mas é o seguinte. O Mia Couto, com 17 anos de idade, fez o seu primeiro poema revolucionário. E ele aos 17 anos de idade, filho de pai exilado de Portugal, fugindo da ditadura de Salazar, eles vão para Moçambique. E aos 17 anos de idade, ele quer entrar no exército de libertação do povo moçambicano. E se candidatou para entrar. Aí ele disse, ele informando, que levaram ele para fazer, vamos dizer assim, um tipo de batismo, para se tornar um militante da frente revolucionária de libertação de Moçambique. E que colocaram ele num carro e levou por vários caminhos, estradas, e que ele chegou num local onde havia uma sala que estava muito escura, com cerca de 40 homens, todos negros, ele o único branco. E cada um ia para frente com pouca luz e dizia por que ele queria se tornar um revolucionário. Aí esses homens diziam, minha família foi assassinada, eu fui preso, e cada um dizendo, e ele pensando, o que que eu vou falar se a minha história não é essa história? Aí ele disse que quando ele ficou por último, até porque ele estava procurando o que falar, aí quando ele se apresenta, o nome, aí o coordenador ali pergunta a ele assim, é você que fez determinado poema? Ele disse, sim, sou eu. Você está sendo aceito na frente de libertação do povo moçambicano, porque revolução precisa de poesia. Então revolução precisa de poesia, precisa de solidariedade, precisa de luta, precisa de arte, como estava aqui os garibaldes e sacis agora há pouco, e tantos outros artistas que estavam passando por aqui. que revolução não é coisa triste, luta não é coisa triste. E o nosso processo de estar aqui, quer queira ou quer não, é um processo revolucionário, porque nós estamos para lutar, estamos aqui para mudar o status quo. Nós não podemos permitir prisões políticas, jamais. Não podemos permitir que companheiros e companheiras que lutam sejam retirados da vida pública em função da luta social. Então é por isso que estamos aqui. E a solidariedade e a nossa luta importam em poesia, em arte, em cultura, em homenagem às mulheres, todas aqui homenageadas, em nome das duas companheiras, da Elza e da Maria. Muito obrigado, professor. Eu queria dar esse recado para todos, e daqui a pouco eu não tenho voz. Aí alguém que tenha mais voz do que eu, para dar o boa noite ao presidente. A Terezinha, que é uma mulher negra, lutadora, vereadora de Guarapuaba, que enfrentou todos aqueles acionários, ela diz que ela quer também falar um pouco em nome das mulheres negras e revolucionárias. Obrigada, Rosinha. Boa noite, companheiras e companheiros! Boa noite! Eu quero aqui dizer para as companheiras que acabaram de receber uma orquídea, repetir aquela frase já muito conhecida nossa, aliás, é uma parte de uma poesia. Os poderosos poderão impedir ou desgalhar uma ou duas rosas, mas jamais impedirão a primavera. E este é um recado para dizer que quem prende o Lula hoje não será capaz de prender a nossa vontade de mudar o mundo, a nossa vontade de mais igualdade. e a nossa vontade de lutar por justiça social neste país. Então eu quero dizer que eu estou aqui hoje pela segunda vez no acampamento Lula Livre, lá em Guarapuaba. Fazemos a defesa do projeto que o Lula representa. E é por isso que nós queremos dizer aqui, bem alto e brevemente. Lula inocente! Lula presidente! 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 O boa noite pro Lula E pode ser puxado agora Inclusive, já que estão todo mundo unido aqui Mas antes do boa noite Que nós vamos puxar pro companheiro Lula Eu quero dar um aviso seguinte Amanhã, após o bom dia Vai sair um ônibus aqui Pra fazer uma panfletagem na cidade Então a gente tá pedindo pros companheiros e companheiras Quem queiram ir voluntariamente pra panfletar Pra fazer a panfletagem O ônibus vai sair Daqui pra ir pra lá Tem outros companheiros aqui Que foi se apresentando pra poesia Eu vou pedir pra esses companheiros Que querem declamar poesia própria ou não Em função do que eu falei do Miacolto Que Entre na programação De um momento da arte De um ato de cultura De arte que tem aqui Que tem todo dia É só chegar na barraca ali do lado E sem autorização do Miacolto Ele disse a mim Que ele é solidário ao Lula E que ele apoia o Lula livre Isso pessoalmente No momento que eu consegui falar com ele E ele E ele Não conseguiu chegar até aqui Devido a muitas atividades artísticas E por ser Estrangeiro Ele não pode fazer manifestação pública Estrangeiro Mas é bom a gente saber O que ele pensa E aí Acho que a gente passa aqui pra Terezinha Dar o boa noite Companheiro Eu já A Márcia de Burra Amanhã Para o lançamento do livro dela Aqui às 15 horas Aqui nesse local A filósofa Então vamos agora O boa noite Feito aqui pela companheira Terezinha Então vamos lá Companheiras bem forte As mulheres Dando boa noite Ao presidente Lula Boa noite 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 Presidente Lula Lula, livre! Lula, livre! Lula, livre!